A Era dos Encarnados começou! Bom! Bomba! Soco! Soco! Pera do meio! Falta com a lua! Vendo! Estes mesmos arrancam a carta dos ossos! Bola! 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 Tá no meio, tá no meio! Coba! A Coração! Estou todo bem para trás em que se dá. Longe de mais para trás. Os elementos que obedecem. Estou fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Longe de mais. Estou fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Cuidado. Está no meio, está no meio, está no meio. Vai, vai, vai. Muito bom pessoal, vamos lá com tudo certo. Boa, está todo mundo certo agora. Estou morto. Sai a caveira que a gente vai voar. Sai a caveira, sai a caveira. Vai voar não, vai vim. Ela vai vim usando. Boa, eu volto. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, 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 não! Pode ficar, pode ficar no lado, não. Fiquei na caveira aqui, do lado da caveira. A gente não, era a câmera aqui, precisamos ir para a câmera Estou fora de alcance Pode ir direto para o ar A gente pode ir direto para o ar Preciso chegar mais perto Longe demais Direita sai, vai para a lua Terminamos aqui, precisa de ajuda? Não, pode ficar Sai, segue a câmera Nossa, quase que eu fui ali Estou fora de alcance Deixa ela passar Exportar, exportar Ah, não sei Muito bom Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela da vida E restaurar a glória Dos dragões O primeiro é vermelho e azul Mas vocês não sofrem Não para testemunhar A nova ira Cuidado É só a marca É só a marca É só a marca É só a marca O poder da tempestade O poder da tempestade cai sobre vocês O poder da tempestade cai sobre vocês O poder da tempestade cai sobre vocês A pasta que não está acabando O poder da tempestade O poder da tempestade cai sobre vocês Depois disso Depois disso vai ser a marca de novo Azul vermelho Azul vermelho, azul vermelho Azul vermelho Essa marca do CD está O poder da tempestade cai 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 sobre vocês A paz tem lá Qual a outra que a fazer AMiss Kimica vai marcar O poder da tempestade comecei O do poder da tempestade vai se continental O do poder da tempestade cai O poder da tempestade cai sobre você! Quem tiver CC em área não gasta mais, por favor. Dano em área também. Marcas do vermelho de novo. Luz defensivo. Estamos de fase, todo mundo vivo. Agora é a AD. Pessoal, atenção no morralho. Eu vou avisar que não é na caveira. Meio é meio mesmo. Se a gente tiver single target, fica no AD grande. Cuidado com CC. Gira suas bolas. Está no meio, fora da caveira. Espera e volta, volta. Vai na SEAID, vai na SEAID. Preciso enxergar na SEAID. Boa. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Na real, pode ficar. Fica no lado. Boa, boa. Trai o AD grande, trai o AD grande. Tu gosta mesmo, hein? Vai para a marca verde, marca verde. Bruno na marca verde. Estamos livres. Se alguém tiver modo aí, que vai não me gastar o que tiver. Agora é tudo... Isso, gente. Agora é tudo... Luca, lembra que você tem que ficar longe da raid, tá? Nessa parte aqui. Cada traço da marca... Sai correndo do raid. Será varrido deste mundo! Não fiquem nas marcas. Não fiquem perto dos tanques, por favor. Contemplem a tempestade, que lavará o mundo! Fiquem... Fiquem pro mundo na marca... Na marca... Na lua, por favor. Fiquem lá junto, velho. Passa atrás, hein? Puxei, puxei. Cuidado! Sai da frente, sai da frente! Sai da marca! Da pele! Boa, boa! Passa, passa do mundo! 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 Passa aí com a marca, desculpa! Ei, jó. Ei, certo! Tera, da frente no tanque! Sai da frente no tanque! Eu usei de jeito, usei tudo que eu tinha, a pessoa ficava andando em cima Pode usar o BL, pode usar o BL O poder da tempestade cai sobre você! Usou tudo defensivo aí, quem tiver Sai da frente, sai da frente, sai da frente É isso aí não É pra morrer gente, é pra morrer 8K 7 6 5 4 3 2 Toca nela vai 1 900, 800, 900 Sai da frente, sai da frente Vai Fanta Puta que o pariu, valeu Fanta Paca demais Conseguimos e ela foi batida caraca eu nunca duvidei de você não o dano é muito extenso nove pessoas o que fizeram com você? a morte dela será vingada todos que traíram os dragões com os titãs enfrentarão nossa ira radigar não podemos vencer essa luta temos que sair daqui puta merda vem mais três igual ela se eu aprendi alguma coisa em todas essas e aí